São neste momento 4 horas e tal Pessoal, muito obrigado mesmo pelas mensagens de apoio que vocês me deram Vocês foram fantásticos É verdade que se eu não fosse youtuber Talvez, claro, claro que seria um dia feliz Junto da minha família e dos meus amigos Não sei o que é que gostaria a fazer neste momento Mas eu só sei que dou graças a tudo A tudo por ser youtuber, por ter uma massa de gente como vocês Comigo, pelas mensagens de carinho que vocês me dão todos os dias Não sei quando eu faço anos, mas todos os dias Que me apoiam os vídeos, que dão motivação Ok, malta, mesmo eu estando a estudar Vocês dão motivação e muito obrigado mesmo Eu não quero perder muito mais tempo Que vamos então agora para o chat PT Ok, malta, vou gravar agora o chat PT com vocês Vocês vão ver isso, vocês gostem Muito obrigado a todos Eu, certamente, vou me divertir agora muito com vocês no chat PT Ok pessoal, fiquem bem, joguem muito E mais uma vez, muito obrigado Por fazerem mais um dia feliz na minha vida Ok pessoal, fiquem bem e tchau Oh meu Deus, João vai lá, é o Pedro Tim meu, vai lá, ele está agora aqui João, vai lá Como é que é? Pedro Como é que te chamas? Como é que te chamas? Espera aí Sou o teu maior fã meu Ei, estás a gravar? Estou a gravar, estou a gravar Oh, parabéns meu, parabéns Muito obrigado Posso pedir uma coisa? Vagres tudo o que tu quiseres Manda um abraço para o Daniel Araújo e para o António Santos São os meus dois melhores amigos Para o Daniel Araújo e para o António Santos um grande abraço E para ti também, ok? Ei, oh Pedro, só mais uma coisa Que eu te quero perguntar Desculpa, olha É que eu ia mesmo agora embora Eu estive à tua espera bué de tempo Ouve, tu e o Parreira Não sei se conhecesse o Parreira Eu sou os meus youtubers preferidos É, muito obrigado Vocês dois Então, obrigado Nós precisamos é de suscritores assim como tu Nós precisamos é de suscritores assim como tu Obrigado Fica bem, grande abraço para ti Obrigado Tchau Tchau Pedro, 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 Pedro É o Pedro, é o Pedro Vejam, 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 partilhem aqui, partilhem aqui Olha, olha Estás um bocadinho desfocado mas pronto Eu sei, eu sei Encontrei, encontrei, o que encontrei? Encontrei, oh my god Encontrei, 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 encontrei Oh my god Como é que te chamas? O que é? Filipe, Filipe Filipe Então Filipe Tem calma Oh my god O que é que eu quero? Queres dar alguma coisa, Filipe? Vem para o vídeo Não estou no vídeo Estás no vídeo Estás no vídeo Deixei o likezinho E bora lá Hashtag 40 mil Tem de sair, tens de lá chegar Pede Pede Está aqui Oh Gostei Veja Como é que é? Então estás bem? Olha, conheces o Filipe? Filipe o que? Aquele que apareceu no vídeo também Hoje já apareceu no vídeo? Ele já me encontrou? Sim Aquele foi no... Ah, estás com ele no Skype? É o Tomásio Ah sim, estás com ele no Skype? Estás no vídeo? Estás aparecendo no vídeo? Claro que estás aparecendo no vídeo então Queres me mandar uma mensagem? Deixa eu lá que mandes Me inscreva-se também Fica bem, grande abraço para ti Obrigado Tchau Pedro, para, para tudo, para tudo Pedro Para tudo Aia, a sério Aia Pedro, aia, estás fixe Eu estou e tu também Aia Aia, aia, aia Pedro Aia há tanto tempo Renato Renato Olha, queres mandar a minha mensagem para o vídeo? Aia, aia, olha, primeira coisa deixem like Segunda partilhem E olha, não sei mais, não sei mais, aia mano Olha, posso tirar a print? Bora, bora tirar a print Já está Olha, nunca acabes com o canal mano, eu curto bem destes vídeos de GTA tudo Então, obrigado Fica bom, tchau Vá, fica bem, vá, tchau Não acredito Então Tudo bem? Aia, 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 aia Aia, 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 aia Aia, aia, aia Aia, aia É bem, eu queria dizer que gosto muito do teu canal, gosto da forma de tu editares Gosto das tuas ideias, gosto de como tu interages com o público, tendendo as respostas Não és como outros youtubers que basicamente só estão no youtube para ganhar dinheiro Acho que senão tu és pequeno mas aos poucos Eu sou teu inscrito desde os teus 3 mil likes E já venho acompanhando o meu canal há pouco tempo E eu vi o vídeo e fui logo para o Megal E és a quarta ou quinta pessoa que eu encontrei De resto não vi mais nada É o que importa Olha, muito obrigado, ok? Muito obrigado mesmo Caralho É que? Oh my god, estás movido Eu estou te ouvido, tu Estás movido? Oh my god Faz hoje um ano que fiz figuras tristes no teu vídeo Ah tão Oh Pedro, parabéns Tá obrigado, fizeste figuras tristes Como, como? Fizeste figuras tristes Estes figuras tristes Foi há um ano e eu fiquei assim um bocadinho Não me lembro Estavas com mais algum rapaz? Ou mais isso? Estavas com mais algum rapaz? Não, isso foi no verão que estava com dois rapazes E é sério, é um milho do mundo Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Este é um milho do mundo Posso tirar o brinco? Obrigado aí, Pedro, a sério. Fica bem, hein? Grande abraço a ti. Fica bem, a sério, é o melhor do mundo. Muito obrigado. Obrigado, a sério. Muito obrigado. Deixa-me... Fica bem. Como é que é? Encontrei! Oh! Oh! Espera um pouco, Pedro. Ok, ok. Oh meu Deus! Oh! Como é que chamas? Olha, sabes aquele filho e o Tomás? Sei sim, senhor. És o outro rapaz. Ah! Estás a gravar? Estou a gravar, estou a gravar. Olha, eu sou o Kiko. És o Kiko, ok, ok. Vocês eram três, vocês eram três no Skype, né? Oh meu Deus! Favorito, mano! Fica bem, ok? Sim, beijo. Adios. É que? Não tem microfone. Não consegues ouvir? Agora já. Ah, já. Ah, quero-me de Pedro. É que é? Está tudo bem? É que é? Tudo bem? Tudo bem. Como é que chamas? Parabéns. Cláudio Fernandes. Cláudio? Ok, queres dar alguma coisa? Alguma mensagem? Alguma coisa? Para deixar o like no vídeo, para continuarmos com os teus vídeos. Muita força para o canal e muita saúde, Pedro. Muito obrigado. É que é preciso. Fica bem, hein? Um abraço para ti. Fica bem, Pedro. Tchau. Não é que? Tudo bem? Pedro! Como é que? Estás bem? Tudo bem. Olha, parabéns. Muito obrigado. Tinha de aparecer o rapaz da minha foto ao de cá, papá. Então vá. Eu não era para estar aqui agora. Eu tenho de ser rápido. Ah é? Ok. Então vá. Fica bem, hein? Vá. Um grande abraço. Tchau. Como é que é? Olá. Estás bom? Estou. Como é que te chamas? Tiago. Tiago? Pedro! Como é que é? Tudo bem? Tchau. Tchau, turma. Então. Foste o segundo. Parabéns já agora. Obrigado. Foste o segundo. Parabéns. Bacanta. Também é FC de 6 e 5. 5 mil pontos. Tchau. Posso ir à print? Pode. Já tá, mano. Obrigado. Fica aí, ok? Queres dar alguma coisa? Diz isso. Tchau, mas senta. Tive uma ideia. Porque tipo... De vez em quando, uma vez por semana ou assim, tipo, fazias um jogo contra os chupos que chegavam no PC, tipo, para apostar. Era fixe. Era fixe. Era fixe. Era fixe. Só que eu não sei se há muita gente que joga no PC ou não. Posso ir ao PC. Mas já, posso... Posso ir disso. Posso ir disso. Posso ir disso. Posso ir disso. Portanto, podem já começar os capítulos que estou a ver isto. Podem já dizer aí nos comentários se querem ou não isso. Pedro! Como é que é? Olá! Está tudo bem? Já, estás a gravar? Estou. Ai, que bacana. Obrigado. Obrigado. A minha câmera está estragada. Não consigo... Ah, não importa. Não importa. Ai, amanejo grande. Parabéns. Muito obrigado. Fiz. Foste o primeiro. Fui. Foste. Ai, eu fiz. Estou aqui. Estou para casa de tremendo agora. Fica bem, ok? Ai, eu fiz. Fica bem. Fica bem. Tchau. Um abraço. Mentinho! Como é que? Estás bem? Porra. Estou bem, mano. Então, como é que te amas? Ixi. Tiago, porra. Tiago? Queres dar uma mensagem para mim para o vídeo? Deixa o vosso like, sabe? Pessoal. Deixa o vosso like aí. É isso, mano. Posso tirar a prenda aí? Bora, bora tirar a prenda. Eu entrei aqui há dois segundos. Foi. Então, olha, tal. Foi logo. Estás no vídeo? Estás no vídeo. É isso. Queres dar alguma coisa? Pessoal, deixem ali um like. Muito obrigado. Como é te chamas? Nuno. Muito obrigado Nuno, ok? Fica bem. Grande abraço para ti. Tchau. Abraço. Como é que é? Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então. É bem. Então, obrigado. Pai, conheço a tua cara de algum lado. Coimbra. Lupita. Ai! Pois é, meu. Estou a ver que existes de algum lado. Pois é, pois é. Então, estás bem? Ah, está tudo triste. Sim, é que é? Estás em Coimbra? Sim. Eu sou cá. Ah, esta aí. Ok. Bem parecia que eu conhecia a tua cara de algum lado. Agora, tipo... No jantar. Disse este rapaz de algum lado. Já agora, vou mandar um abraço para o Pita, que ele está a ver isto. Não vai ver isto. Então, Pita, um abraço, pá. É aqui o vídeo do Pedro Tino. Também queres dizer mais alguma coisa? Continua com o bom trabalho que tens feito. Muito obrigado. E espero ver-te aqui no YouTube desde muito tempo. Há de ser, há de ser. Fica bem, hein? Um dia vou aí a Coimbra. Fica bem. Tchau. É bem parecido que conheci este rapaz. Como é que é? Cesar. Tudo bem? Posso tirar a print? Podes tirar a print. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Sou teu fã e vico no HBO Games Week. Muito obrigado. Muito parabéns. Obrigadão. Como é que te chamas? Obrigado. Obrigadão. Como é que te chamas? Tomás. Tomás, então um grande abraço para ti, Tomás. Obrigado. Tomás, um grande abraço para ti, Tomás. Obrigado. Obrigado. Boa continuação. Muito obrigado. Como é que é? Ainda estou a ouvir. Como é que é? Estou a ouvir. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, tudo bem? Como é que te chamas? Manel. Manel. Queres dar alguma coisa, Manel? Alguma mensagem? Alguma coisa? O que tu quiseres? Vá. Queres, Manel? Muito obrigado. Parabéns. Fica bem. Muito obrigado. Grande abraço para ti. Tchau. Tchau. E aí, Manel. Como é que é? Tchau. Estás bem? Estou bem? Estou tudo. O que é que andas a fazer? Eu? Andava aqui à tua procura. Estão. O que é que tu contas? Ah, parabéns. Muito obrigado. Pô, já na te viá há muito tempo, pá. Já estás velho, pá. Pois é, pá. Isto agora... Para lá caminhas, hein? Então, queres sair alguma mensagem? Alguma coisa? Beleza. Podia-te chegar em três dias. Muito obrigado. Corra bem. Muito obrigado. Para ti também, ok? Grande abraço para ti. Fica bem. Pode tirar para aí? Bora, bora. Sai daí, Manel. Sai daí, Manel. Manda isso fora. Manda isso fora. Pedro! É que é? Pedro! Finalmente, Manel. Estou aqui à meia hora à tua procura, Manel. Estás a gravar? Estou a gravar, estou a gravar. Como é que te chamas? Levas, Manel. Olha aqui. Estava aqui preparado para te mostrar. Não estava aí a fazer fake alguns, Manel. Espera aí. É assim que estava é tempo, sério. Muito obrigado. Muito obrigado. Na LGW Christian. Espera. Deixa eu ver. Foste à LGW Christian? Na LGW. Top, top. Muito obrigado. Já tinha no ano passado, só que não tenho aqui salva. É, Manel. Sou muito teu fã. Tipo, Liga Master. Back Open. Modo Carreira. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado. Parabéns, Manel. Sério. Muito obrigado. Já vão quantos? Desculpa. Perdi um. O quê? Já vão quantos? Quantos quê? Anos. 22. 22. É bem. É bem. É bem. Já está um bocado. É bem. Continua. Eu só queria dar uma mensagem com grande força para o teu canal. Continua com as tuas cenas. Até tu dormir. Continua com as tuas cenas, Manel. Muito obrigado. Vais continuar sempre a subir. Umas sem capa. Fica bem, hein? Tchau. Fica bem. Muito obrigado. Não. É mentira. Não, não é mentira. Como é que é? Um. Tão. Então, estás bem? Já passei no outro vídeo. Já, eu acho que lembro da tua cara. Eu acho que lembro da tua cara. Eu acho que lembro da tua cara. Então, estás bem? Já. Youtube. Também. Queres dar alguma coisa? Uma mensagem para o canal? Alguma coisa? Parabéns Pedro. Olha, eu fiz antes também há dois dias atrás. Foi. Então, parabéns também para ti. Entra. Quantos é que fizeste? Eu? Sim. Estás na boa idade. Estou tudo bem dentro da tua série espírita. E eu me dei há também. Obrigadão. Obrigadão. Eu te amo, não é? Muito obrigado. Fica bem. Tchau. Estou? Estou? Estou tudo bem. Como é que te chamas? Estou tudo bem. Como é que te chamas? Boa. Pedro! Pedro! Estou? Estás bem, Henrique? Estás bem? Estás bem. Parabéns. Estás bem. Muito bem! Olha, queres dar uma mensagem para o vídeo? Se inscreve no canal, deixa aí o like Parabéns para continuar! Muito obrigado! Fica bem Miguel! Um abraço! Pedro! Como é que é? A tudo bem contigo! Como é que é? Não tens micro? Como é que é? Obrigado! Parabéns! Muito obrigado! Como é que te chamas? Alexandre! Um abraço para ti Alexandre! Fica bem! Oh Pedro! Como é que é? Está tudo bem? Parabéns! Como é que te chamas? Marcos! Queres dar uma mensagem? Qualquer coisa que tu queres? Queres dar uma mensagem no vídeo? Qualquer coisa? Para ter sucesso e... Prontos e mais anos de vida! Muito obrigado! Foda-se finalmente carai! Foda-se! Oh tá! Vi que me calma mais! Então estás fixe! Eu estou amigo e tu também! Foda-se! Cala aí! Tenho de tirar o print! Tenho de tirar o print! Calma! Calma! Como é que é? Parabéns! Muito obrigado! Como é que te chamas? André! André! Queres dar uma mensagem para o vídeo André? Alguma coisa! O que tu quiseres! Boa sorte! És um grande youtuber! Muito obrigado! Ou um milhão! Tenho de chegar lá! Que seja! Fica bem! Ok? Grande abraço para ti! Pedro! Como é que é? Oi! Estás bom! Tudo bem! Tudo bem! Parabéns! Muito obrigado! Como é que te chamas? Rubens! Como? Como? Pai, vou escrever! Ok, ok! Ok! Rubens! Ok! Queres dar uma mensagem? Podes, podes! Desculpa! Desculpa! Ia dizer uma mensagem para o vídeo e alguma coisa! Mas já vou mostrar o primeiro! Já vou mostrar o primeiro! Ok! Já está! Obrigado! Continua com o teu trabalho! Parabéns! E um dia conseguirás ter o maior canal de desporto! Muito obrigado! Parabéns! Um grande abraço! Obrigado! Pedro! Outra vez! Outra vez! Já encontrou os teus amigos, pá! Aqui no chat! Eu sei! Ele mostrou uma partilha! Já é a segunda vez, pá! Outra vez! Mas Pedro! Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Está tudo aí contigo! Parabéns, mano! Muito obrigado! Como é que te chamas? Luís! Luís! Ora, queres te mandar uma mensagem? Alguma coisa? Posso mandar! Abraço! E continua com o teu trabalho! Muito obrigado! Vá! Tchau, mano! Fica bem! Tchau! Olha o PedroStream23! Está tudo bem contigo, mano? Como é que é? Está tudo! É para andar! Sabes como é que é? É, sei que é preciso! Então! Acá andamos! Tem de ser, né? Tu tens pinta de Youtuber! Já! Está! Pois sou mesmo! Sou mesmo Youtuber! Parabéns! O que é que é? Obrigado! Como é que chamas? João Tomás! João Tomás! Eu te dou os teus vídeos! Muito obrigado! Eu ia te pedir para mandar uma mensagem de alguma coisa que tu queres! Estou a gravar! Finalmente! Estás aqui há muito tempo, hein? Estás a gravar, não é? Estou a gravar! Estou a gravar! Fica bem! Parabéns, mano! Abraço! Muito obrigado! Abraço! PedroStream! Como é que é? Tudo bem? Então! Não acredito! Não acredito! Então! Como é que te chamas? Francisco! Francisco! Olha! Estou a gravar, como sabes! Vou te pedir para mandar uma mensagem para o vídeo! Alguma coisa que tu queiras! Tudo o que tu quiseres! É teu agora! O espaço é teu! Vem e suba o like no canal do Pedro! Eu tenho tanta de canal, pessoal! Então! Obrigado! Posso tirar uma foto? Bora! Bora tirar para a gente! Pedro! Já te passei três vezes! Então! Tudo bem? Tudo! Contigo! Também! E como é que te chamas? Diogo! Diogo! Parabéns! Muito obrigado! Olha! Queres mandar uma mensagem para o vídeo? Alguma coisa! O que quiseres! Epá! Para já quer dizer olá! Epá! Temos que chegar muito rápido ao chão! Eu sigo desde os 5 mil e... É muito obrigado! É fixe ver a tua evolução! Muito obrigado! Sim! Muito obrigado! Fica bem! Grande abraço para ti! Cagão dos informes! Agora não tenho calhado nada! Agora não tem! Agora não tem! Agora não tem! Isto agora foi mal! Espero bem que quando houver agora as cartas... TOTS! Este time of the season! No final pode ser que... É pá! Está mal! Está mal! Pois está! Está mal agora! Foi 2015! Agora 2014 não entra! Exatamente! Fica bem! Grande abraço para ti! Ok! Tchau! Abraço! Olha! Só tenho inscrito! Oh Pedro! Vem que é que está se bem! Tudo bem! Sempre! Como é que é? Tudo bem? Está! Tudo bem! Está tudo! E também te chamas? Duarte! Duarte! Olha! Quer deixar uma mensagem para o vídeo? Alguma coisa que tu quiseres! Gosto muito do teu canal! Eu sei que és grande youtuber! E vais ser... No futuro vais ser grande youtuber! Continua acima! Muito obrigado! Fica bem! Muito obrigado! Tchau! Obrigado! Muito obrigado! Adios sempre! Tchau! Tchau! Tchau!